Super Liga de Vôlei Feminino. O ginásio da Petrobras em São José dos Campos estava lotado, Márcio. Mas, apesar da presença maciça da torcida, o São José não resistiu à potência do Rio de Janeiro e perdeu por 3 setos a 0. Mas a principal atração da noite, Gianda, não foi o jogo não, viu? Depois da derrota, todos queriam tirar uma foto com o técnico Bernardinho, que também comanda a seleção brasileira. Vamos dar uma olhada. Já era esperada uma partida difícil para as joseenses. De um lado, um técnico de muitos títulos, o Bernardinho, comandando o Rio de Janeiro, líder da Super Liga Feminina de Vôlei. Do outro, o São José, lanterna da competição e cheio de jogadoras recém-chegadas da base. Vamos torcer para o São José, direto do São José, né? Veio ver o Bernardinho? Já tirei uma fotinha com ele ali já. Hoje veio mais pelo São José ou pelo Bernardinho? Acho que pelos dois, né? Eu gosto muito dele, porque o que ele está fazendo aí é normal. Ele só ganha. Bernardinho viu seu time vencer o primeiro set com facilidade por 25 a 11 em 22 minutos. No segundo, mesmo tempo de jogo e dois pontos a menos para as joseenses. 25 a 9. O jogo foi um pouco mais apertado no terceiro set, mas não dava para virar. O São José demonstrou nervosismo durante a partida, além da superioridade evidente do time carioca. 25 a 18. Mesmo derrotando o time da casa por três setes a zero, o técnico do adversário continuou sendo a estrela da noite e o mais procurado para tirar as famosas selfies. Até o técnico do São José, Michel Guimarães, entrou na onda. É um privilégio para todos nós enfrentarmos um técnico que é um dos melhores do mundo, comandando atletas que são as melhores do Brasil. Então é um privilégio para nós que estamos trabalhando, um aprendizado enorme. E para a cidade também é muito bacana, porque olha a oportunidade que os joseenses tiveram nessa noite de vir prestigiar o jogo. E ver atletas da seleção brasileira que estão aí na quadra hoje, atletas que vão nos representar na Olimpíada do ano que vem. Foi difícil conseguir falar com a estrela da noite, que não eram as jogadoras, não. Está mais para a estrela do que para a técnica? É, só as pessoas vêm um pouco, o São José, então quando eu estou aqui a oportunidade de trocar um carinho com as pessoas. Desde o início do jogo eu dei algumas fotos, alguns autólogos ali com o pessoal muito carinhoso. Uma energia muito bacana, as pessoas admiram o trabalho, torcem bacana por São José, ao mesmo tempo respeitam as pessoas que vêm, isso é lindo demais. A passagem por São José dos Campos também serviu para Bernardinho avaliar as atletas do Vale. Tem muitas jovens interessantes, eu espero que a torcida tenha paciência, porque jovens precisam de paciência. A cobrança às vezes é dura para algumas meninas que estão iniciando uma carreira profissional. Então tem muitas jogadoras interessantes, jovens a serem observadas, estamos de tempo. A gente fica feliz de ter times como o São José, especialmente para jogadoras jovens, jogadoras que estão buscando o seu espaço, vão evoluir certamente se o projeto se permanecer, se perpetuar de repente. A gente vai ver a evolução dessas meninas, desse time, que tem um potencial muito grande e uma torcida que, como parece, faz barulho e prestigia o time. Obrigada. Com a vitória de ontem, o Rio de Janeiro continua invicto na Superliga Feminina e lidera a competição. Já o São José permanece na lanterna do campeonato. O Taubaté estreia hoje na Copa do Brasil de vôlei. O time vice-líder da Superliga vai receber em casa o Maringá. Quem vencer já vai estar nas semifinais da competição, semana que vem, em Campinas. As dez melhores equipes do torneio nacional têm direito a disputar a Copa do Brasil. O campeão carimba o passaporte para o sul-americano da Argentina. O Taubaté vem de duas derrotas consecutivas da Superliga, mas quer fazer as pazes com a vitória. Por isso, promete força total hoje, hein? O jogo vai ser daqui a pouquinho, às oito da noite, no ginásio Abaeté. O Bande Cidade termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.